O que dispõe a Constituição da República sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI? Muito bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito, antes de falarmos especificamente do que diz a nossa Constituição, vamos entender o que é a Comissão Parlamentar de Inquérito para contextualizar a luz da nossa Constituição. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem notícias da sua existência já na Inglaterra no século XIV. Ou seja, o Parlamento Inglês é muito rico num processo criativo de situações, de buscar impor limites a quem se qualifica como agente público. E, em razão disso, o Parlamento Inglês criou a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso a partir já do século XIV. No Brasil, a primeira vez que se tem notícia de previsão constitucional de Comissão Parlamentar de Inquérito foi na Constituição de 1934. Na Constituição de 1937, ela foi suprimida, essa figura. E é evidente o motivo da supressão da Comissão Parlamentar de Inquérito na Constituição de 1937, porque foi uma Constituição autoritária. E, evidentemente, uma Constituição autoritária não vai permitir um processo em que se fiscalize os atos do poder público, principalmente. Muito bem, foi ressuscitada na Constituição de 1946, que permanece até hoje. A nossa Constituição de 1838, no seu artigo 1838, parágrafo 3º, especifica a possibilidade da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é composta uma CPI? A CPI é composta a partir da indicação dos partidos que, regimentalmente, têm as regras de qual o número que cada partido tem de vagas de assentos naquela CPI. Isso é definido pelo regimento de cada casa. Não esqueçamos que nós podemos ter uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado, uma CPI em uma Assembleia Legislativa, ou então até na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou então até numa Câmara Municipal. Então, tudo isso vai ser definido pelos seus respectivos regimentos internos. E essa Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser criada a partir do requerimento de um texto. Sempre lembrando que, uma vez, um texto dos deputados, ou dos senadores, ou de senadores e deputados, requerendo a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é obrigação da casa formar, ou seja, dar andamento à criação dessa CPI. No Supremo do Entendimento Pacificado, que esse é o chamado direito das minorias, ou seja, uma vez um terço, consequentemente minoria, requerendo a instalação da CPI, não é dado direito ao plenário de indeferir a criação da CPI, uma vez que são apenas dois requisitos. Quais requisitos? O do fato determinado para apuração e requerimento de um terço. Quais são as competências da CPI? Como o próprio nome indica, a Comissão Parlamentar de Inquérito é para investigar fato determinado. E a Comissão Parlamentar de Inquérito tem os mesmos poderes investigatórios que tem o magistrado. Eu costumo dizer que a CPI tem mais poderes que um delegado e menos poderes que um juiz. Por quê? Porque apesar dela ter os poderes investigatórios do juiz, a CPI não tem o poder da denominada cláusula de reserva jurisdicional. O que é cláusula de reserva jurisdicional? São atribuições que só podem ser exercitadas por juiz no sentido restrito. A CPI, portanto, desde que não sejam aquelas atribuições restritas e exclusivamente atribuíveis a magistrado no sentido restrito, ela pode exercitar tudo o que um juiz pode. O que? Pode, por exemplo, decretar a quebra de sigilo bancário, pode, por exemplo, decretar a quebra de sigilo fiscal, pode, por exemplo, decretar a quebra de sigilo dos dados telefônicos, mas não pode a CPI, por exemplo, da comunicação telefônica, mais conhecida como grampo telefônico. E aqui eu chamo a atenção. A CPI pode decretar a quebra de sigilo dos dados telefônicos. O que são os dados telefônicos? O extrato da sua conta. Para quem você ligou, quem ligou para você, isso eu não posso, pela CPI, ser quebrado. Desculpa, isso a CPI pode quebrar. O que não pode é a comunicação telefônica, ou seja, o grampeamento telefônico. Só quem pode é o poder judiciário. Não pode a CPI decretar, por exemplo, busque a apreensão de documentos na casa, no interior da casa de alguém, isso também não pode. Por quê? Porque isso só pode ser por ordem judicial no sentido restrito. Como é feito o pedido de instauração de uma CPI no Congresso? E quem pode fazer esse pedido? Então, a instauração da CPI se faz por requerimento de um terço dos deputados, um terço dos senadores, e uma vez feito esse requerimento, assinado por esse número de parlamentares, não é dado ao Congresso, no seu plenário, indeferir o requerimento, ou seja, é obrigado a instaurar. Em quais situações a comissão pode decretar a prisão de um investigado? O que ocorre muitas vezes, e às vezes não é bem entendido essa questão da prisão na CPI, é que as CPIs, quando vem uma testemunha depor em uma CPI, ela, como qualquer testemunha, ela não pode mentir. E ela, quando mente em juízo, ela está cometendo um crime. E a CPI, como qualquer cidadão poderia fazer, declara que ela está em flagrante delito, porque está mentindo perante a CPI, e, obviamente, deflagra a sua prisão em flagrante. Muito bem. Outro fato que nós verificamos na prática, é muito comum, é, muitas vezes, a CPI convoca alguém para depor, como investigado, e esse investigado fica em silêncio. Esse silêncio, ele está no exercício do direito constitucional de não se autoincriminar. Então, esse silêncio é usualmente invocado pelos investigados, que ele pode, pode esse silêncio ser invocado na delegacia, na CPI, e em juízo. Então, é o exercício constitucional do direito de não se autoincriminar. Agora, a testemunha, não. A testemunha, quando convocada, e sejam feitas perguntas que não a incrimine, ela é obrigada a falar a verdade. E se não fala a verdade, comete o crime de pejúrio. E crime de pejúrio da cadeia é um crime, uma conduta criminosa, consequentemente, pode ser, sim, decretada a prisão em flagrante dessa pessoa. Quais são as principais CPIs da história do Brasil? Nós tivemos várias CPIs no Brasil, algumas bem importantes, e, obviamente, muitas que acabaram se esvaziando pela sua pouca repercussão. Eu considero a mais importante CPI do Brasil a CPI do, chamada a CPI do PC Farias, que foi a que investigou a onda de corrupção instaurada no governo Collor, o que acabou gerando a abertura de um processo no Senado e outro no Supremo, no Senado por crime de responsabilidade, em que acabou gerando a renúncia do ex-presidente Collor, que, premido pela situação e pressionado pelo Senado, que iria julgá-lo e fatalmente condená-lo à perda do mandato, ele renunciou antes do início do julgamento. Mesmo tendo renunciado, não cabe, não é demais lembrar que ele, apesar de renunciar, o Senado continuou com o julgamento e decretou a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos. Mas essa eu considero a mais importante. Tivemos a CPI dos bingos, que acabou transbordando na CPI atual do Cachoeira. Tivemos a CPI do Poder Judiciário, que se investigava a questão relacionada a acusações de venda de decisões judiciais, principalmente em alguns tribunais superiores. E tivemos também a famosa CPI da Bola, que investigou a atuação da CBF e que acabou gerando, no futuro, até a renúncia do presidente da CBF. Então, essas são, aos meus olhos, as principais CPIs do Brasil. E a última pergunta, o que faz a CPI ao final das investigações? Eu não gosto quando eu ouço, normalmente, dizer que a CPI não deu em nada. A CPI, só a discussão, levar à sociedade, o debate de determinado tema, isso já é importante. Principalmente no mundo globalizado e virtual de hoje, nós temos à nossa disposição, nós percebemos que no dia a dia de uma CPI, você, nas redes sociais, as pessoas debatem em tempo real o que está ocorrendo nas CPIs. Isso é muito bom. Então, só esse resultado, por si só, já justifica a CPI. Mas, a CPI, ela gera um relatório final. Tal qual um inquérito policial, o delegado faz um relatório final, em que aponta as ilegalidades e aponta os possíveis autores dos delitos, a CPI faz exatamente o mesmo relatório. E encaminha as autoridades competentes para tomar as providências. Que autoridades competentes são essas? Hoje, nós temos a CGU, porque se envolver servidor público, remete ao CGU para tomar as providências, remete ao Ministério Público para, com base na CPI, no relatório da CPI, propor às competentes ações criminais ou ações cíveis competentes, porque não podemos esquecer que o Ministério Público tem competência, por exemplo, para propor ação civil pública de ressarcimento ao erário. E, uma vez verificando prejuízo em decorrência das apurações de CPI, pode tranquilamente propor as ações. Então, ele manda para os órgãos competentes, principalmente, Ministério Público e a Polícia Federal ou Estadual, conforme se trata, CPI local ou CPI federal. Ministério Público e a Polícia Federal que o que é o que para dirigir do o emprego de Obrigado.